Oi, e aí pessoal? E aí, tudo beleza? E hoje tá muito frio, e aí como é que tá? Tá frio também? Pois é, hoje eu vim com um vídeo de comprinhas e aproveitando vou mostrar também alguns recebidos então vem comigo conferir todos esses itens aí E se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra receber as atualizações aqui do canal E eu vou começar mostrando os cremes de pentear que é o item que o meu cabelo mais consome, né? Eu comprei esse creme aqui que é óleos exóticos, queracil É um pote de 1kg e bom que vai durar bastante, né? Daí eu comprei esse 3CM aqui, hidratação profunda porque eu gosto muito dos cremes de penteada 3CM gosto também do shampoo condicionador, eu uso Então vamos ver, né? Como que esse creme aqui, como que ele vai deixar meu cabelo E também comprei um que eu já tô acostumada a usar que eu gosto muito também dos cremes de penteada Garnier Frutis Inclusive tem uma resenha aqui no canal do Apaga Danos Eu gosto bastante, tem um creme bem levinho É muito bom, eu gosto dos perfumes Muita gente reclama, recebe o cabelo, tem cheiro de remédio Eu não acho nada disso Meu cabelo ama, por isso que eu sempre tô comprando E comprei também o Culperfect Que é, acho que é lançamento da Euseve Ele é um creme que é indicado para cabelos cacheados, crespos e em transição Ele também é altamente humectante e tem o efeito fitagem antifreeze E o próximo creme é esse aqui que eu já comprei, já mostrei no Instagram Que é o Hidratação Chocolate Daniele Gold É um creme bem hidratante e que contém o extrato de cacao Ele é muito bom, tem um cheirinho maravilhoso de chocolate Apesar de eu já ter usado ele Eu ainda não fiz resenha lá no blog, mas eu vou fazer E por falar em Instagram, gente, segue lá Porque eu sempre mostro os produtinhos lá Antes de mostrar aqui o blog, eu já mostro lá no Instagram Então eu vou deixar o link lá, aqui no box de informação Vai estar passando por aqui pela tela também, tá? E o próximo item foi esse gel de queratina aqui da Salon Line Da linha Afro Vem 300ml E eu só vejo o pessoal falando bem, bom, é levinho Tá? E ele tem assim uma textura Parecido com Aquele relaxante natural Agora eu só experimentando pra ver, né? Tem um perfume muito, muito bom E comprei também uma máscara Da Canichon, que é de abacate Que eu gosto bastante dessa máscara de abacate E já usei outras vezes Ela entra na etapa de hidratação E ela possui também o semidilino É muito boa E comprei também um shampoo anti-resíduos Que é o que eu uso atualmente O Clean da Analeia É um shampoo de limpeza profunda Mas com suavidade Tá? Ele limpa seus cabelos Sem ressecar Então eu já usei ele há bastante tempo Porque tem um perfume maravilhoso Eu amo esse perfume aqui Do Clean da Analeia Comprei também As ampolinhas de tratamento capilar Essas daqui são de vitaminas A mais E mais B5 Nessa caixinha aqui vem 4 ampolinhas Eu já uso também há bastante tempo É, desde o ano passado Lembrando que eu vou deixar o preço passando aqui pela tela Ok? Esqueci de falar no começo E comprei também o meu queridinho A linhaça, né? Pra fazer o gel de linhaça Que é maravilhoso Porque eu só comprei um gelzinho Que é o gelzinho líquido Aquele gel de queratina dessa online Então Eu comprei esse aqui Porque eu gosto muito Acho que dá um resultado muito bom Acho que É Às vezes é melhor do que usar um gel industrializado E pra encerrar Essa parte de comprinhas Pra mostrar Que eu encontrei Da mesma semana Aqui em promoção Aqui em uma lojinha Perto de casa Essas lojinhas Que vêm de bijuterias Que vêm de bijuterias Maquiagens Os batons Da Louise Ancy R$4,99 Então eu comprei Um metálico Que tá se usando muito Tem uma cor maravilhosa Ele é mate metálico E esse aqui que eu achei super interessante Olha Duas cores Isso é separado Vêm duas paletinhas diferentes Tá vendo? Uma pra essa tonalidade aqui Mais forte E outra E outra E outra Pra O brilho E agora Vamos passar pra parte De recebidos Que tá muito interessante Porque só tem tradutinho Maravilhoso Vocês vão conferir Aí A da recebida Da Kert Esse daqui Foi um recebido De No EBSA Só que eu ainda não usei Sabe? E é lançamento Vou mostrar aqui pra vocês Tá tudo amassado já É Esse lançamento aqui Essas ampolinhas aqui Olha Hidratação, nutrição e reconstrução É um cronograma Em forma de ampola E tem também Esse daqui Olha Que eu recebi Que foi o Minuti Cream É uma ampolinha Você acrescenta Água E ela vira Mousse Ela cresce Sim E esse daqui Lançamento também Que foi o Óleo de coco Da Kyria Vieram Duas amostrinhas De máscara Bem cheirosinha De óleo de coco Recebi também Da Icas Cosméticos Essa outra máscara aqui Que é o Banho de verniz Recebi também Um monte De sachezinhos Olha Muito, muito, muito É porque às vezes Eu fico assim Sem saber como usar isso Porque Um negocinho Deve que a mãe vem aqui Não vai dar Para esse cabelo Então Eu fico assim Como que eu vou usar Um negocinho Só se você misturar tudo Não pode tacar tudo no cabelo E eu recebi Da PHS do Brasil Essa linha aqui Mais cachos Que vem Com o shampoo Com o living E a máscara A gente tem um perfume Hiper mega Maravilhoso Muito bom Parece que você Está usando um perfume Então eu já Ainda vou trazer a resenha Aqui no canal E eu recebi Da Aspa O esmalte em spray E o hair spray Que é o fixador De cabelo Ainda não usei Mas só sei que ele é Hiper perfumado Vai deixar o cabelo Bem cheiroso também E tem esse esmalte aqui Que é nessa tonalidade aqui Olha Um kit que eu ganhei Que foi no encontro Que a Letty fez Mas como eu ainda não usei Que é o super cachos Da metamorfose No encontro que a Letty fez Eu ganhei um monte de produtos Coloquei lá no blog Só que eu já usei todos Minha aniversa aqui Que eu ainda não usei E ele vem assim Olha São três fases Tem a fase 1 A 2 E a 3 Experimentar E trazer a resenha também Recebi também No evento Influ Beauty Da Muriel Essa mala aqui Contendo O kit super bom Matrai esse cabelo Ele vem assim Olha Shampoo Condicionador Máscara E o tônico Então em breve Eu vou trazer a resenha Aqui no canal também Desse kit A Hydran Entrou em contato comigo E me ofereceu Dois kits Um pra me experimentar E fazer resenha E outro pra sorteio Tá vendo? É o kit Hashtag Tem caixas O shampoo e condicionador Creme de pentear E a máscara E aqui tem o kit Que vai para o sorteio Os produtos estão Todos lacrados E assim que eu fizer a resenha E assim que eu fizer a resenha Eu libero esse sorteio Então já curta a fanpage Se inscreva no canal Siga lá no instagram Eu vou botar tudo nessas redes sociais Visita o blog E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Curta muito Se tiver bastante curtida Eu volto com mais vídeos de comprinhas De recebido Que eu quase não mostro os produtos Que eu recebo aqui no canal E também se inscreva Já ativando o sininho de notificações E deixa aí seu comentário também Se você já usou algum desses produtos Se você tem algum produto preferido E qual a resenha que eu devo trazer aqui no canal Desses produtos que eu ainda não trouxe E super beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau